A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que não só com a mulher. A presidenta Dilma Rousseff participou em Porto Alegre do seminário Diálogos entre Sociedade Civil e Governos, no Fórum Social Temático, que discutiu crise econômica, políticas públicas de combate à pobreza e diretrizes brasileiras para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, veja como foi. Em nome desta comunidade participativa, em nome dos conselheiros e delegados do orçamento participativo, em nome dos nossos jovens, do pró-jovem adolescente, em nome dos movimentos sociais que aqui estão, lhe dar as boas-vindas. Temos orgulho de, mais uma vez, sediarmos o Fórum Social Mundial, na sua versão temática, na preparação da Rio+, esta cidade, em primeiro lugar, quer mais uma vez, lhe agradecer pela grande parceria que o governo federal vem tendo com a cidade de Porto Alegre. A cidade tem hoje o menor índice de desemprego do país. Esta cidade tem inúmeras obras acontecendo, graças exatamente a esta parceria. Mas não só isso, presidente Dilma. No momento em que o mundo discute a onda de desemprego que assola a Europa, os Estados Unidos e os países do mundo afora, no momento em que direitos dos trabalhadores estão sendo ceifados, o Brasil demonstra, de uma forma inequívoca, através das políticas do governo federal, de que aqui é importante, é fundamental combater a crise com desenvolvimento, combater a crise com geração de emprego, combater a crise com geração de renda, mantendo o direito dos trabalhadores. Por isso, presidente Dilma, seja mais uma vez bem-vinda à cidade de Porto Alegre. Se sinta em casa, nós aqui, em nome de todos os nossos prefeitos, prefeito Jário Jorge, prefeito Tarcísio Zimam, os prefeitos da região metropolitana, queremos lhe dar as boas-vindas. Sinta-se em casa, esta cidade lhe acolhe com muito carinho, que Deus continue lhe abençoando. Obrigado, companheiro prefeito José Portunati. Agora, ouviremos a saudação do nosso governador, companheiro Tarso Genro. companheiros que integram o Foro Social Temático, nós estamos aqui para trazer a saudação para a nossa presidenta Dilma de todo o coração do povo gaúcho. Já foi demonstrado ao longo dos oito anos do governo do presidente Lula que o outro Brasil é possível. E está sendo demonstrado também pela presidenta Dilma que não somente um outro Brasil é possível, mas é possível também termos um outro Rio Grande. o Rio Grande que acolhe o Foro Social Mundial Temático, consciência avançada de luta contra o neoliberalismo, pela democracia, pelo controle público do Estado e por um modelo de desenvolvimento que parta de cima para baixo, com inclusão, com trabalho, com participação e com liberdade. Receba, a presidenta Dilma, o calor do Rio Grande e o calor do Foro Social Mundial Temático. Viva o Brasil! Viva o Rio Grande! Viva o Foro Social Mundial Temático! Feitas as saudações, vamos para o nosso momento de diálogo que tem como tema a participação da sociedade civil no processo da Rio+, ouviremos duas pessoas, cada uma a seu modo, representam este diverso e amplo espectro das organizações e movimentos sociais que compõem nossas lutas no Brasil e no mundo. Primeiramente, ouviremos o companheiro Pablo Solon, boliviano, ex-embaixador na ONU e militante ambientalista. Companheiro Pablo, 10 minutos. Senhora e hermana presidenta Dilma, senhores ministros, companheiros e companheiras, companheiros e companheiras. A lo largo de estes dias, hemos venido discutindo que é o que nós queremos como resultado de la conferência de Rio+, 20. Qual é o outro mundo posible que quisiéramos que empiece a surgir aqui, na discusão na conferência de Rio+, 20. Un primeiro aspecto que creemos fundamental é que cambiemos esta relación que temos com a natureza. O capitalismo nos levou a tratar a natureza como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto que podemos explotar, que podemos transformar, que podemos mercantilizar sem nenhuma consequência. E a natureza não é um objeto, a natureza não é uma coisa. Nós não somos dueños da terra, nós pertenecemos da terra e esperamos que na conferência de Rio+, 20, se reconheça que a natureza tem as suas próprias leis, as suas leis intrínsecas que nós, através da a actividade econômica, estamos violando e rompendo. E uma expressão de elas é o cambio climático. E reconhecer as leis da natureza é reconhecer que não só os seres humanos temos direitos, também têm direitos a natureza, os bosques, o água, a biodiversidade. E para que tenha harmonia com a natureza, temos que reconhecer que também ela tem esses direitos. é fundamental um mundo diferente onde os homens reconheçamos que somos uma parte e não os todo poderosos no planeta Terra. O segundo tema é que é fundamental preservar os bienes comuns da natureza para a própria natureza e a humanidade, não só nós, mas as generações futuras. Não é possível que, através da economia verde, se pretenda um novo processo de mercantilização e privatização da natureza. Estamos profundamente preocupados porque no documento cero que se está discutindo neste momento em Nova York, o centro é a mercantilização dos serviços ambientais. O centro das propostas que se está discutindo em Nova York para Rio mais 20 é ponerle preco a as funções da natureza e não só a madeira dos bosques para os serviços que cumplen os bosques ao capturar dióxido de carbono para emitir bonos de carbono e introducirlos ao mercado. Estamos profundamente preocupados porque este projeto de economia verde vai significar um processo de mercantilização e privatização do meio ambiente como nunca temos visto e isto é o que fundamentalmente temos que detener por isso no foro social temático temos empezado a ver como desde a base se está organizando uma grande campanha mundial contra a economia verde e em defesa da vida e em defesa da natureza para nós derrotamos o ALCA o Acordo de Libre Comercio todos os que estamos aqui presentes combatimos hoje temos um desafio mais grande derrotar um novo projeto de privatização e mercantilização da natureza que se vai dar através desta mais chamada economia verde um outro aspecto fundamental é que temos que reconhecer que as tecnologias não podem fazer o que querem com a natureza não é possível que se jogue com a modificação de organismos genéticos não somos dioses para tentar transformar a natureza de qualquer forma muito peor é tratar de fazer projetos de geoingeniaria querer alterar o sistema de a terra como se viene planteando a través de emisiones de cenizas volcánicas para tratar de tapar os rayos do sol e assim contrarrestar o calentamento global da terra combatir as emisiones de gases de efecto invernadero com emisiones de partículas volcánicas é uma tragedia que pode costar precisamente a vida não só a os seres humanos mas a biodiversidade tem que haver uma clara moratória e prohibição de ir adelante com estas tecnologias que ponen em riesgo precisamente a nosso sistema terra e a nature não estamos em contra dos desenvolvemos tecnológicos mas há um limite e esse limite é creerse que um é Deus e que pode fazer o que quer com a nature e outro tema fundamental é o tema do financiamento nos dizem que não há plata para enfrentar os problemas medioambientais e que por isso tem que mercantilizar a natureza nós dizemos isso é falso existem em gastos militares de defesa e de seguridade de os chamados países industrializados 1.6 trilhões de dólares anualmente para a defesa e a guerra se esse dinheiro se invierte em nossa natureza e nossa madre terra podremos resolver os problemas que temos sem necessidade de mercantilizar a natureza e em vez de ir por o caminho de privatização de os serviços ambientais temos que ir por o caminho de crear um imposto a transacciones financieras para que podamos tener suficientes recursos para atender os problemas de agua de protección de os bosques de protección de la biodiversidade sem caer presas de dependência e imposición que nos presentan desde o mercado e distâncias como o Banco Mundial por último o o outro mundo que queremos en Rio Más 20 tem que ser un mundo onde se redistribuía a riqueza no é posible hablar de equilibrio con a naturaleza mientras el 1% de la población mundial concentra el 50% la mitad de la riqueza del planeta no creemos en el modelo de crecer sin límite si todos queremos vivir como viven los americanos o europeos este planeta va a estallar tenemos que cambiar esta forma consumista porque este planeta tiene límites y el sistema capitalista está excediendo esos límites en una magnitud tal que está poniendo en riesgo al propio sistema tierra y a nuestra madre tierra hermanos y hermanas el desafío que tenemos hacia río más 20 es muy importante pero juntos así como vencimos al 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 venceremos estos ataques de querer mercantilizar privatizar y hacer negocio con la naturaleza muchas gracias agradecemos al Pablo Solon por sus palabras y aproveitamos el ensejo para agradecer los cantantes de Música América que ficaran tocando para ustedes recebendo a nuestra compañera presidenta animando y que posteriormente también vamos continuar cantando aquí ahora ouviremos a compañera Carmen Foro mujer trabajadora rural sindicalista representante das lutas dos povos da Amazónica e historia militante do proceso do Fórum Social Mundial compañera Carmen 10 minutos Boa tarde eu quero saudar o prefeito José Fortunato o nosso governador que pegou chuva conosco nas ruas aqui no dia da abertura do Fórum Social Temático saudar o companheiro Mauri Cruz o companheiro Pablo e quero saudar com muito carinho a nossa presidenta da República companheira Dilma Rousseff se me permite me chamar de presidenta e eu quero fazer e agradecer por ser porta voz de uma fala que não é minha individualmente espero que ela seja expressiva do que significa a presença de diversos setores aqui quero saudar o movimento social e sindical mundial e do Brasil que aqui está quero saudar os movimentos de mulheres que estão aqui presentes organizadas saudar também a juventude do Brasil e do mundo saudar os movimentos negros saudar populações indígenas aqui presente e várias ONGs ambientalistas que tem contribuído para este processo rico de construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para todos nós e agradeço profundamente pela oportunidade presidenta Dilma a realização da Rio mais 20 no nosso país será um grande desafio o Brasil será palco de uma das conferências mais importantes do século na minha opinião 20 anos pós a Eco 92 nós éramos para comemorarmos no mundo inteiro o que apontou a Eco 92 apontou que era necessário construir desenvolvimento sustentável e 20 anos depois os desafios são os desafios da Europa arreventada de uma lógica de um modelo que não é sustentável nem econômico nem social e nem ambientalmente por isso a Rio mais 20 se reverte de uma importância muito grande acontecer nesse país e é importante dizer pelos bons exemplos que o nosso país tem e é importante dizer também porque para nós latinos americanos brasileiros é fundamental dizer que a luta do povo aqui dessa região foi construindo gradativamente governos que tem comprometimento com distribuição de renda com uma plataforma política de transformação dessa região do mundo e nós nos orgulhamos profundamente de ter a presidenta Dilma porta-voz deste projeto de transformação aqui no Brasil de um processo acumulado por todos nós quero também dizer que falo tudo isso com muito orgulho porque nós somos portadores e construtores deste caminho político acertado na minha opinião e posso aqui elencar conquistas das mais importantes para a sociedade brasileira fiz uma lista aqui que são muito importantes mas não vou ter tempo de falar sobre todas elas mas quero citar várias delas acho fundamental a coragem da presidenta Dilma no momento de crise no mundo fazer compromissos que apontam para garantia da distribuição de renda no nosso país que apontam para investimento no mercado interno que apontam para diminuir a inflação e baixar os juros é política econômica na minha opinião que avança e que garante com certeza que a população brasileira possa contar com a retirada de mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza isso não é qualquer coisa sobre a égide da presidência de uma mulher do Brasil também quero considerar muito importante alguns investimentos que foram construídos na área da educação de reconhecimento da agricultura familiar de proteção da indústria brasileira nacional de fortalecimento de ações do Mercosul de valorização do salário mínimo de políticas públicas fundamentais como PAA PNAE e outros e assistência técnica então eu teria outras questões aqui para dizer mas quero aqui dizer dos grandes desafios que ainda estão pautados para nós em pleno século XXI nesse momento da história importante do nosso país que nós precisamos enfrentar no próximo período Presidenta Dilma o tema o tema das desigualdades e aí estão desigualdades sociais desigualdades que afetam a juventude que afetam as mulheres e que afetam socialmente milhares de homens e mulheres do nosso país como algo a ser enfrentado no próximo período quero também dizer que é importante demais para nós colocarmos no centro da agenda do nosso país para o desenvolvimento o tema da reforma agrária e da produção de alimentos e alimentos saudáveis para a população brasileira nós queremos que seja coisa do passado comermos alimentos contaminados ou aviões distribuírem venenos no ar contaminando a nossa água contaminando nossos alimentos e contaminando os mananciais também nós entendemos que é fundamental caminharmos para Rio Mais 20 mas termos solucionado um problema gravíssimo que eu considero para o nosso país que é a votação da PEC 438 que trata do trabalho escravo no nosso país portanto o tema do trabalho decente para nós é fundamental avançarmos e essa agenda está paralisada no Congresso Nacional redução da jornada de trabalho para 40 horas uma pauta histórica da classe trabalhadora do trabalho quero aqui dizer três últimas questões primeiro que não é tem que ser considerada na minha opinião nas resoluções que serão feitas pelas nações unidas com a participação de vários países não é possível ser considerado discutir sustentabilidade se nós não discutirmos o mundo do trabalho se nós não discutirmos trabalho decente se nós não discutirmos empregos e empregos decentes se nós não colocarmos isso na agenda mundial porque são mais de 200 milhões de trabalhadores desempregados no mundo inteiro finalizo colocando duas questões para os grandes desafios que estão colocados para nós primeiro presidenta Dilma nós não vamos aceitar termos uma economia rotulada de verde como estão pensando os capitalistas que não tem responsabilidade nenhuma com sustentabilidade e quero dizer que nós da classe trabalhadora eu tenho certeza que organizações que aqui estão vamos fazer a nossa parte e fazer a nossa parte é contribuir com propostas fazer a nossa parte é fazer a crítica fazer a nossa parte é fazer uma grande mobilização durante a realização da Rio mais 20 aqui no nosso país para que a gente possa questionar o modelo questionar o que será essa economia verde e só podemos fazer isso companheiros e companheiras com o povo nas ruas então companheiros na Rio mais 20 a nossa tarefa é uma ampla tarefa de articulação mobilização do conjunto da classe trabalhadora e vamos a luta e vamos globalizar essa luta companheiros e companheiras Obrigado companheira Carmen e agora então a nossa dinâmica de diálogo entre sociedade civil e movimento social e o governo brasileiro vamos ouvir a nossa companheira presidenta do Brasil Dilma Rousseff Obrigado Obrigado Quero saudar muito especialmente todos os participantes do Fórum Social Mundial e desse Fórum Temático Saudar o governador Tarso Gendo o prefeito Fortunati os ministros aqui que me acompanham as lideranças políticas os representantes dos movimentos sociais que hoje se reúnem neste Fórum Companheiras e companheiros é uma grande alegria poder voltar a Porto Alegre para participar de mais uma reunião do Fórum Social Mundial aqui estive em 2001 participei naquela ocasião do primeiro encontro do Fórum quando eu ainda era secretária de Energia do Governador Olívio Dutra a quem saúdo agora meu companheiro e meu amigo desde então esta cidade transformou-se em referência para todos aqueles que buscavam criar uma alternativa ao desequilíbrio da situação econômica e política global aqui se afirmou a ideia de que um outro mundo é possível aqui aqui estavam como hoje aqui estão os que não sucumbiram ao pensamento único nem acreditaram no fim da história mas muita coisa ocorreu nestes últimos 11 anos a crise que vinha latente da economia internacional transformou-se em crise real a partir de 2008 e desde então não parou de agravar-se nesses últimos 11 anos surgiram também coisas muito positivas na América Latina foram sendo construídas respostas progressistas e democráticas aos desequilíbrios internacionais na maioria dos países da região dentre eles o meu país o Brasil estão em curso importantes transformações econômicas sociais e políticas nossos países crescem enquanto outras partes do mundo vivem a estagnação a recessão e muitas vezes um grande desemprego nossos países reduzem a pobreza e a desigualdade social e como eu disse em outras regiões aumenta a desigualdade aumenta a exclusão e direitos são perdidos nossos países hoje não sacrificam com sua soberania frente às pressões de potências grupos financeiros ou agências de classificação de risco mas sobretudo nossos países avançam fortalecendo a democracia na América do Sul como diz aquela canção da revolução da revolução dos cravos da revolução portuguesa o povo é quem mais ordena companheiras e companheiros é muito importante que esse encontro do fórum social mundial ocorra poucos meses antes da conferência das nações unidas sobre desenvolvimento sustentável a Rio mais 20 a crise financeira e as incertezas que pairam sobre o futuro da economia mundial dão uma significação especial a Rio mais 20 em grande parte do mundo desenvolvido busca-se enfrentar a crise com medidas fiscais regressivas que tem consequências sociais e ambientais nefastas e trazem consigo perigosas ameaças como eu disse o desemprego a xenofobia o autoritarismo a paralisia no enfrentamento do aquecimento global além de ameaças a paz mundial a poucos meses estive em canes na reunião do G20 que nos propunham novo mundo novas ideias a despeito dos avanços que eventualmente logramos naquele encontro confesso que não fiquei satisfeita com os resultados não é fácil produzir novas ideias e alternativas quando estamos dominados por preconceitos políticos ideológicos conhecemos bem esta história nos anos 80 e 90 confrontados com profundos desequilíbrios macroeconômicos foram preconceitos políticos foram preconceitos ideológicos que impingiram aos países da América Latina um modelo conservador que levou o nosso país à estagnação à perda de espaço democrático e soberano aprofundando a pobreza o desemprego e a exclusão social hoje essas receitas fracassadas estão sendo propostas novamente na Europa a Rio mais 20 que terá a participação de chefes de estado e de governo mas também de expressivos setores da sociedade civil deve ser um momento importante de um processo de renovação de ideias diferentemente das conferências das partes as chamadas COP centradas na importante questão ambiental e nos problemas da mudança do clima o encontro do Rio vai enfrentar uma questão mais ampla e mais decisiva estará no centro dos debates um novo modelo de desenvolvimento contemplando três dimensões a econômica a social e ambiental queremos que a palavra desenvolvimento apareça de agora em diante sempre associada a expressão sustentável ao lado dos objetivos de desenvolvimento do milênio é necessário estabelecer também os objetivos do desenvolvimento sustentável esses objetivos que abrangem compromissos e metas para todos os países do mundo tem no seu centro o combate à pobreza e à desigualdade e à sustentabilidade ambiental assumimos aqui como sempre assumimos ao longo do governo Lula e do meu governo que é possível crescer incluir proteger e conservar o que estará em debate na Rio mais 20 é um modelo de desenvolvimento capaz de articular o crescimento e a geração de emprego a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades a participação social e ampliação de direitos a educação e a inovação tecnológica o uso sustentável e a preservação dos recursos ambientais em Copenhague há quase três anos nosso governo assumiu novas responsabilidades nas questões relacionadas à mudança do clima apresentamos lá em Copenhague para o mundo e aqui no Brasil como compromisso voluntário do nosso governo a significativa redução de emissões de gás de efeito estufa lamentavelmente alguns outros países relutaram e até hoje relutam em anunciar seus esforços para a redução das emissões somos o país que de acordo com as nações unidas mais tem feito pela redução das emissões de gás de efeito estufa em todo o planeta esses compromissos são parte integrante da grande transformação que está em curso em nosso país nos últimos nove anos no meu governo quando falamos de desenvolvimento sustentável eu quero dizer aqui de forma clara no que estamos falando para nós desenvolvimento sustentável significa crescimento acelerado de nossa economia para poder distribuir riqueza significa criação de empregos formais e expansão da renda dos trabalhadores significa distribuição de renda para por fim a miséria e reduzir a pobreza com políticas públicas que provoquem melhoria da educação da saúde da segurança pública e de todos os serviços públicos fornecidos pelo Estado brasileiro crescimento regional equilibrado da renda que corrija os desequilíbrios entre as regiões do país que corrija a condenação de uma parte desse país ao baixo desenvolvimento como foi o caso do norte e do nordeste criação de um amplo mercado de bens de consumo de massas que passe a dar sustentação interna a nosso desenvolvimento significa também que o Brasil está se transformando e nós o faremos se transformar a cada dia mais do ponto de vista socioeconômico num país de classes médias significa desenvolvimento que tenha na sustentabilidade ambiental uma condição imprescindível nossas escolhas em matéria de energia de segurança alimentar de infraestrutura logística de inovação tecnológica levam em conta o uso sustentável de nossos recursos ambientais além disso o desenvolvimento sustentável significa aprofundamento dos mecanismos de participação social e o fortalecimento da nossa democracia significa incentivo e defesa dos nossos valores da nossa cultura da nossa diversidade cultural finalmente significa uma inserção soberana e competitiva no mundo companheiras e companheiros o grande nó que o presidente Lula começou a desatar a partir de 2003 era o da exclusão e o da desigualdade social estamos ganhando esta batalha como nos mostram os 40 milhões de brasileiros e brasileiras que deixaram a miséria e acenderam as classes médias e nossos esforços para erradicar essa chaga social nos próximos anos será a determinação de fazer cumprir o programa Brasil sem miséria o lugar que o Brasil hoje ocupa no mundo não é consequência de nenhum milagre econômico como acontecia no passado é resultado do esforço do povo brasileiro e de seu governo que soubera aceitar por um novo caminho o Brasil hoje é um outro país ninguém ninguém nenhum grupo pode nos tirar isso nós somos hoje um país mais forte mais desenvolvido e mais respeitado um país um país que convive harmonicamente com seus vizinhos da América do Sul e da América Latina e do Caribe e que quer construir com eles um polo de desenvolvimento e de democracia no mundo da mesma forma abrimos novas relações com os nossos irmãos africanos com o mundo árabe dando uma especial atenção à Palestina que esperamos possa constituir-se brevemente como Estado livre Estado pacífico e democrático e com sua soberania garantida nos países chamados BRICS nós lutamos por uma nova ordem econômica e política mundial multipolar mais justa mais democrática em todos os fóruns globais somos partidários do multilateralismo do desarmamento e das soluções negociadas para todas as ameaças à paz mundial companheiras e companheiros a tarefa que nos impõe este fórum assim como a Rio mais 20 e outros eventos que virão é o de desencadear o movimento de renovação de ideias e de novos processos absolutamente necessários para enfrentar os dias difíceis em que hoje vive ampla parte da humanidade estudos recentes da OCDE que congrega os países desenvolvidos revela um revelam um processo crescente de concentração de renda e aumento da desigualdade nos países desenvolvidos e mesmo em alguns emergentes a contrapartida disso tudo é e está sendo hoje a explosão do desemprego e a expansão da pobreza nos países pelo mundo afora esses dois fenômenos desemprego e desigualdade social são particularmente cruéis quando se trata de nações ricas que conquistaram direitos e agora os perdem e são também cruéis porque atingem prioritariamente os jovens as mulheres e os imigrantes a dissonância entre a voz dos mercados e a voz das ruas parece aumentar cada vez mais nos países desenvolvidos colocando em risco não apenas conquistas sociais mas a própria democracia o mundo do pós neoliberalismo não pode ser um mundo de pós democracia como bem apontou recentemente um filósofo alemão a indignação de jovens de mulheres de militantes que ocupam as ruas de dezenas de cidades do mundo é um sintoma importante que não pode ser desconsiderado nesse contexto as mulheres desse mundo afora tem tido um protagonismo crescente e determinante para as mudanças como afirmei na abertura como afirmei na abertura da Assembleia Geral da ONU tenho certeza que nós mulheres faremos tudo para garantir que o século 21 seja o século das mulheres as organizações da sociedade civil e os governos progressistas cada um na sua dimensão podem fazer desses primeiros anos do novo milênio o anúncio de uma nova era para isso é decisivo o fortalecimento dos laços de solidariedade e da cooperação sul-sul que unem os nossos povos os grandes movimentos da humanidade são feitos de ação mas também de esperança foi a esperança que moveu a minha geração décadas atrás hoje quando olho para o caminho percorrido e para os objetivos alcançados só posso dizer a vocês valeu a pena companheiros e companheiras é essa esperança é essa esperança que nos une e nos mobiliza para Rio mais 20 é essa esperança que deve sempre nos guiar na busca de um novo modo de vida inclusivo e sustentável sabendo que o papel da sociedade civil será determinante para o êxito da Rio mais 20 conto com a mobilização o engajamento e a presença de vocês no Rio de Janeiro eu tenho certeza um outro mundo é possível até o Rio de Janeiro você assistiu a representação do seminário diálogos entre sociedade civil e governos no fórum social temático em Porto Alegre com a presença da presidenta Dilma Rousseff o evento discutiu crise econômica políticas públicas de combate à pobreza e diretrizes brasileiras para a conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável a Rio mais 20 continue com a gente NBR a TV do governo federal civil e democrática da sociedade cuidado para as crianças que ele consegue tudo é Legenda Adriana Zanotto